Bom dia, Darcy! Bom dia! Estamos curtindo o nosso Guia do Funcionário Público? Guia do Funcionário Público, o que é isso? Bom dia, Liscardo, tá bom? Faz oi, pai! Faz oi aqui! Vai, Lucas, vamos pegar esse barco, ele tem a chave, vai! O barco tá quase inflado, Lucas já pegou... Quantos peixes já pegou, filho? Vinte! Uma jararaca ele pegou ali! Quase que pegou o pé dele! Olha, olha, olha o camarão! Olha leve esse aqui! E agora, continuando com o trabalho do dia, o Evaldo está montando o seu barco inflável Cia Rock For... Manhã de segunda-feira... Vinte e oito de outubro de 2013... Ferrou essa linha! Ferrou essa linha! Olha, estragada essa linha, né? Tem際 da haver grande-feira! Um levante da forma. Você sabe, cara... Uma vez ingratou o tempo... Ítudo para acabar com a pôr de cela, moversou tanto rápido... não зовут sete militantes isso aqui! disse que não tem peixe aqui olha lá o azul do Darcy deu sorte para nós era a lenda isso, vamos soltar ele agora bonitinho né muito bom vai para a vida de novo tchau meu amiguinho isso feliz quem disse que não tem peixe aqui tem, muitos vamos lá, vamos para o outro o Lucas está dando uma corricada aqui no lago Toconaré Azul do nosso amigo Darcy o caminhonete está lá lembrando que eu fui o primeiro depois do avô dele quando criança a pegar um peixe estamos aqui com o Intex Mariner inflável o Lucas pegou um Toconaré ou um Lobó né, vai saber só sei que é belo deixa eu tentar levar mais para o meio barco amarelo 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 isso aqui é macho é macho por causa do cupimzão segura espera aí quem disse que não tem peixe aqui hein olha só que bonito deixa eu tirar o anzalzinho da boca dele e agora o Toconaré vai ser solto vamos soltar ele para pegar ele um outro dia aí comeu a mão do Lucas, beleza parabéns depois de uma manhã de pescaria vamos cuidar do almoço eu estou molando o canivete aqui o Toconaré da peixe vamos ver olha o ânimo do pessoal olha o provoque oh o sorveteiro já pegaram assegurado �AL momento canavão já pegaram oозag aparência agora ah Eu sei, eu sei. Aí, você vai mostrar o milagre do outro. O cara vai lembrar então. Ele, olha. Daqui vai sair lá. Nos tempos de rapa, vai dar a lapa. Minha lua é o que faz? Não fica看看 uma galera muda do outro. Daqui vai sair lá do outro. Seu outro, olha, você deve começar da lupa. Luizinho. Morrando até também. L contestants são mais rápidos. Aí tem o herdado do outro helping – Ah, tá entendendo com esse gênero, olha. Não, se ele abrir, eu tô melhor. Vai tocar o sonjão. Vai tocar o sonjão. Vai tocar o sonjão. Navegando no remanso do Rio Paraná. A das paliquinhas do meu coração. Nananana, luz carne, papá. Ela não sabe esse gênero que eu fui piado. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí. Olha só, nosso almoço está quase pronto. Dá uma olhada nesse pacuzinho básico aqui, gente. Nossa senhora. O que você tem a dizer sobre esse peixe? Olha que coisa linda. Olha que imagem linda. Olha a coloração desse peixe assado. O pacu acabou de ficar pronto. Olha que delícia que está isso. Nossa senhora. Que delícia, gente. Olha o ânimo do pessoal. Tudo animado, desesperado. Aqui é a fila. A fila já vai servir. É. Nossa senhora que o Darcy tem uma jogada lateral de umzão. Sente oitais. Uma jogada de... O que é que tu é uma anta estúpida desse jeito, Darcy? Eu sou só uma. Se fosse duas, ia ter duas vezes. Então vamos lá. Espera aí, pai. Deixa eu regular isso aqui. Olha lá. Já pegou, Darcy? Nossa, essa vai, hein? O Lucas acabou de pegar um Tucunaré. Mais um Tucunaré. E é bom, pelo visto. Eila, maravilha! Aí sim, hein? Olha a vara do menino envergado. Deve dar uns quatro centímetros. Esse bicho. Vamos ver. Vai lá. Coloca logo dentro do bicho. Aí! Aí, Darcy! Levanta, levanta. Levanta. Espera aí. Esse que é o problema, né? Mostra. Vai, solta. É a fêmea. Solta para o lado de cá. E essa é a boca dele? Eita! 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 Não tirou foto, né? Tirei! Mais um! Mais um X nas costas dele, assim. Fazer um X! O Lucas está aguentando. Pegamos cinco hoje, já! Deve dar uns cinco centímetros, assim. Aqui, ó! Vai subir, já! Ó! Tira logo! Não dá! Ah! Ele não está vindo. Isso é bom, hein? Ah! Escapou em cima! Escapou bem aqui! Ah! Isso não é verdade, não! Ah! Ó a situação de desespero dos nossos amigos, ó! O cara vem pescar achando que vai se dar muito bem. E, ó lá! Tem o vento como inimigo dele. Olha lá! Tá sossegado! Ele vem pôr a vida na brabeza! É! Força, Liscardo! Estava achando ruim de ficar em casa certificando o mandado. Olha o que que arruma pro coitado, ó! Força! Força, Liscardo! Está chegando! Está chegando! Peguei! Peguei! Terceira dimensão! Está chegando, Liscardo! Vai! Os náuforgos! Esse barco assassino! Êêêê! Chegou! Pronto! Aqui eu vi que a gente corria risco de vida, né? Pronto!